Dias atrás, vi uma entrevista de um jogador de futebol. Estava vivendo uma má fase na carreira. Todos estavam atribuindo a falta de confiança. O jogador não estava mais confiante em fazer as suas jogadas. Hoje é terça-feira, 2 de abril. Falta pouco. Sem confiança, temos muitas dificuldades em continuar no que quer que seja. Nessa condição, perdemos a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem em nossa vida. Quando estamos confiantes, vamos para cima. Desafiamos qualquer coisa porque acreditamos em nós mesmos e sabemos que podemos superar tudo o que vier em nossa frente. Na vida cristã não é diferente. É só lembrar do povo judeu no passado. Quando Deus estava com eles, não temiam nada. Venciam exércitos muito mais poderosos que eles, simplesmente porque Deus lutava por eles. Mas quando o povo se afastava de Deus, começava a adorar outros deuses pagãos, a confiança desaparecia. Começava o sofrimento e perseguição de outras nações. Paulo, em seus dias, percebia a fragilidade dos recém-conversos. Tentava, a todo instante, animá-los no Senhor. Mostrava a necessidade de permanecerem firmes sempre. Ele escreveu aos hebreus no capítulo 10, versos 35 a 37. Acompanhe. O apóstolo não se cansava de pregar sobre o retorno de Jesus. Sabia do preparo constante para vencer as tentações do inimigo e continuar firmes no propósito. Ele leva os fiéis a permanecerem confiantes, porque a recompensa era certa, se não naquela vida, mas na futura. Em nossa vida espiritual, muitas vezes, nos desanimamos. Acontecem decepções na própria comunidade de fiéis, e isso tem afastado muitos do rebanho. Contudo, isso não é motivo para perder a fé. Partindo da premissa que somos todos pecadores, carentes da glória do Senhor, vez por outra iremos nos ferir uns aos outros. É nesse momento que precisamos buscar o perdão de Deus e do nosso próximo, para continuarmos na jornada sem desistir. A recompensa é muito grande para perdermos por conta de qualquer mal-entendido ou mesmo uma desavença nessa terra. Paulo fala também da perseverança. Sem ela, as coisas se tornam mais difíceis. Perseverar é insistir, lutar, até alcançar seu objetivo, o encontro com o Senhor. Se fizermos a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. Não precisamos inventar nada, somente seguir os passos do Mestre, fazer sua vontade, se preparar conforme Ele nos ensina em sua palavra. Como Paulo nos diz, Talvez você já tenha passado por grandes decepções na jornada cristã. Eu também já vivi muitas. Mas nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus. Pense nisso e não desista. Vamos orar. Querido Pai, Te pedimos que venha estar conosco nesse dia, nos fortalecendo, nos animando para continuarmos firme na jornada rumo ao céu. Que nada venha nos atrapalhar. Nenhuma intriga, nenhuma decepção, nenhum descontentamento. Que tudo isso possamos tirar de letra e nos prepararmos para estar contigo na eternidade. Nos entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.